Tudo bom pessoal? Cheguei agora aqui no escritório e eu quero falar sobre um assunto com vocês que eu já vinha evitando tocar nesse assunto, porque é muito polêmico né? E eu já contei aqui pra vocês algumas vezes que eu sou totalmente contra o uso de qualquer tipo de droga, tá? Quem me conhece sabe que quando eu tô na casa de alguém, eu tô na minha casa e alguém me oferece algum tipo de bebida, eu tomo uma dose no máximo e nada além disso. Você nunca vai me ver bêbado, você nunca vai me ver dirigindo embriagado, você nunca vai me ver bêbado na rua ou até mesmo dentro da minha casa, porque eu acho que além disso não ser legal pra mim mesmo, pro meu corpo, isso é péssimo pro meu filho e pras pessoas que estão em volta de mim, que vão enxergar uma imagem que talvez não seja a mais adequada pra ele, tá? Então assim, primeiro eu não vejo razão pra sair do estado normal de consciência. Ah, mas eu quero tomar uma dose de uísque num final de semana, assistindo uma televisão em casa, vendo um filme pra dar uma relaxada e capotar, dormir durante o filme. Válido. Quero tomar uma taça de vinho esporadicamente. Legal, válido também. Mas eu acho que além disso, além de ser desnecessário, vai fazer mal pro seu corpo. Mas quando a gente fala em algumas outras drogas, e aí eu me refiro a droga mesmo, e pessoas falam, poxa, mas a maconha, ela não é uma droga. Ela é uma droga em várias situações. Primeiro ela vai, ela entra quente no seu sistema respiratório, né? Então além de todas aquelas consequências de câncer e tudo mais, todo aquele resíduo que vai ficando no pulmão, e os neurônios que ela vai evitando ali, a sinapse, eu acho que é uma coisa relacionada a isso. Eu não sou médico, mas pelo que eu me lembro lá da época do colegial, ela interfere ali na questão da sinapse, dos neurônios. Então, enfim, eu acho que aquilo ali não vai ter ninguém nesse mundo que vai conseguir comprovar pra mim que quando você tem uma interferência constante desse tipo de situação, eu particularmente não acredito que a pessoa não acabe desenvolvendo algum tipo de perda com relação a isso, tá? Seja de memória, seja de raciocínio, seja de velocidade de raciocínio, seja de produção, seja do que for que você quiser chamar. Mas o que eu quero falar pra vocês? A gente tem visto muita molecada usando aquela desgraça do vape aqui nos Estados Unidos, tá? Meu filho tava namorando uma menina, começou a usar isso daí, e ele por ele mesmo chegou pra mim e falou assim, pai, o que você acha dela usar vape? Eu falei, olha, eu acho desnecessário, eu acho babaquice. Se ela quiser, ah, vou experimentar. Poxa, experimentei, não gostei, tchau. Não precisa ficar usando pra se manter dentro da aprovação daquele grupinho que nessa idade é tudo idiota, né? A gente, todos nós já fomos adolescentes, todos nós já nos vimos nessa situação idiota, ou seja, pelo vape, na época nem existia vape, né? Mas na época tinha cigarro, na época tinha aquele cigarro de palha e esse tipo de coisa, e as pessoas vão usando, entrando nessas modinhas aí. E aí ele acabou terminando com ela, foi por opção dele, não foi por interferência minha não, tá? E o que aconteceu hoje? Eu tava parado aqui na I-10, que é uma rodovia que liga Houston a algumas outras cidades periféricas de Houston, as voltas de Houston ali, principalmente algumas cidades que são muito boas, ela vai passando ali por West Houston, ela vai passando por Katy, ela vai Tomball e ela vai embora. Ela vai embora, né? Ela vai embora até dar volta. É um, é um, é um, é como se fosse o rodoanel, vamos chamar assim, né? E hoje eu tava parado ali, porque teve um acidente, né? E eu parei, eu tava na faixa expressa, o acidente tinha sido na segunda faixa. Então tem a expressa, a segunda faixa, a divisão aqui, né? Com os cones, aí tem a segunda faixa, a terceira, a quarta e a quinta faixa. Foi justamente logo depois da expressa. Então ele parou a expressa e parou a outra faixa. Quando eu parei meu carro, eu vi um Dodge vindo muito rápido, muito rápido. E aí eu falei, esse cara não vai conseguir parar. E ele não parou realmente, e ele entrou na traseira de uma van. Eu agradeci a Deus por não ter gente, não ter mais gente, só tinha um motorista dentro dessa van, porque ele deu uma paulada, mas deu uma paulada de gente grande assim mesmo, tá? E aí de dentro do Dodge, desceram. Na hora que aconteceu o acidente, eu abri a porta do meu carro pra ver se o cara da van estava bem, né? O cara que estava no Dodge, putz, ele foi o culpado. Então assim, a minha maior preocupação era quem não era o culpado, né? Então eu fui lá ver o que estava acontecendo, na hora que o cara do Dodge abriu a porta. Eram quatro moleques de 19 anos, 18, 19 anos. E na hora que ele abriu a porta do Dodge, veio aquele cheiro de maconha, assim, absurdo. E o cara da van bateu a cabeça ali no volante, não abriu o airbag, ele bateu a cabeça no volante mesmo com o cinto. E não sangrou, mas fez um galo assim na hora, que parecia um cupinzeiro no meio da testa do cara, parecia um unicórnio o cara lá, coitado. Era um mexicano, virou um mexicano unicórnio. E nisso desceram várias pessoas que estavam em volta e viram o acidente. Uma dessas pessoas que estavam em volta, era um rapaz, eu acredito, um senhor já, ele já tem uns 60 anos mais ou menos, muito forte. E ele estava com vários adesivos dos mariners no vidro traseiro da caminhonete dele. Ele pegou um dos moleques, jogou em cima do carro e passou uma fita no braço dele. Não era o que estava dirigindo, era o que estava no banco do passageiro. Mas ele pegou, passou a fita no moleque ali. Não é uma fita que ele, se chama tie-up, eu não sei como é que se chama. É tipo um strap, um plástico, assim, que você usa para segurar fio, né? A gente, no Brasil, chama de esganagato aquilo. Ele passou aquilo ali na mão de um e já foi para cima do outro para segurar o outro, que era o que estava dirigindo o carro. E aí parou o trânsito inteiro, porque todo mundo ficou ali parado, ninguém saía dali, era uma rodovia, fez um mega trânsito, veio polícia, veio bombeiro, veio resgate, veio um monte de coisa. O rapaz que estava dirigindo, eu acho que ele estava tão louco, mas tão louco da maconha que ele tinha fumado, que ele sentou, ele estava com a fita que o cara passou na mão dele, ele sentou na frente do doja, a frente do doja, o para-choque, ele sentou aqui, bem aqui, onde tinha batido, o carro foi para frente, ficou um espacinho, ele sentou bem nesse espacinho aqui na frente do doja, e começou a rir. E aí, o cara que eu acho lá, que era, pelo menos parecia, tinha tudo para ser ali dos mariners, né? Deve ser aposentado, alguma coisa assim. Ele gritava com os meninos, ele gritava com eles, falando, jogando o dedo na cara deles, falando que a geração deles estava acabada, por causa de maconha, por causa de droga, que ele jamais poderia estar usando droga, e dirigindo, e esse tipo de coisa, que ele podia ter matado o mexicano, e podia mesmo, porque foi uma bela de uma pancada, tá? Foi uma bela de uma pancada. Nisso, chegou a polícia, os dois conversaram, o cara do mariners, e os dois policiais que chegaram, e algemaram todos os meninos, todos eles, tá? Mesmo os que não estavam dirigindo, foram todos levados, tá? Aí, o que que eu fiz? Eu peguei um vídeo aqui para vocês, que eu estava tentando achar, eu consegui achar esse vídeo aqui, já tem um tempo, tá? Tem aqui, ó, três meses. É um vídeo que foi gravado, sugiro a vocês assistirem essa série, que é do Frank Sloop, tá? O canal dele se chama Fridays with Frank, tá? Fridays, sextas-feiras com Frank. E ele grava as abordagens dele. Esse aqui específico, é de jovens pegos com maconha, né? Fumando maconha. E muita gente acha que maconha é legal nos Estados Unidos, e ela não é bem assim, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês um trecho, eu vou deixar o link do vídeo do Frank aqui, na descrição para vocês assistirem, porque se eu colocar aqui, o YouTube vai bloquear o meu vídeo, por causa de direitos autorais. E como o canal dele é muito legal, eu quero também que vocês vão lá, dar uma olhada no canal dele, tá? O que que ele fala aqui, ó? A legislação diz que, até este momento, em 2024, eu estou lendo, agora se mudar alguma coisa mudou, tá? É ilegal para qualquer menor de 21 anos, nos 50 estados dos Estados Unidos, a utilização recreacional de maconha, tá? Existem alguns estados, por exemplo, como Illinois, Pennsylvania, Connecticut, que eles permitem a maconha para alguns jovens, em caso de tratamento, certo? Mas, infelizmente, a gente vê muitas pessoas aí pegando receitas falsas, chegam ali no médico, que geralmente trabalha dentro dessas lojas que vêm essas coisas, e falam, olha, eu estou muito triste, eu estou muito depressivo, eu tinha um formigueiro de estimação, e as formigas se mudaram dali, e eu não consigo ver mais as minhas formigas, e isso tem me gerado muita ansiedade, eu preciso que o senhor me prescreva a maconha. E aí o médico ali, querendo ganhar um dinheiro, ele vai prescrever a maconha, né? E muitas vezes um adulto compra, e dá isso aí para um menor de 21, o que é crime. Em qualquer situação, dirigir, fumando maconha, dirigir embriagado, dirigir, tomando inclusive remédios controlados, é caracterizado de UI, que é um crime. E esse crime pode sim te trazer muitas, muitas, muitas consequências. Então, sugiro às pessoas que pensam um pouco melhor aí, reflitam um pouco melhor sobre essa questão dos valores, e orientem bem os seus filhos com relação a isso, né? Eu tenho visto muitos jovens aí, empolgados com essa questão, principalmente do vape, onde eles colocam cannabis ali dentro do vape, e acham isso super legal e tudo mais, e eu acho que a gente está formando uma geração de idiotas, porque esse moleque, em vez de estar estudando, ele está loucão. Em vez de ele estar se aperfeiçoando em alguma coisa, entrando em algum mercado, abrindo um livro, ou se posicionando num mundo de 8 bilhões de pessoas concorrendo com ele, ele está loucão. E se o pai e a mãe não estão em cima cuidando dele, a rua está cuidando dele, tá? Então, deixo essa sugestão aqui para vocês, sugiro que, por favor, fiquem de olho com isso, porque, infelizmente, além dos traficantes ilegais, hoje nós temos os traficantes legais, que eu ia dizer que a esquerda tanto protege, mas aí eu seria um pouco injusto, porque não é só a esquerda que tanto protege. mas eu sugiro que as pessoas comecem a se questionar se é esse tipo de geração que a gente vai querer lá na frente, cuidando do país, cuidando dos nossos filhos, cuidando dos nossos netos ou dando valores para eles. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.